Mais um grupo de brasileiros da Igreja Universal foi deportado ontem de Angola. Ao todo foram 14 pessoas, seis pastores acompanhados das esposas, a filha de um dos casais e a esposa de um pastor deportado na semana passada. O grupo deve chegar ao Brasil hoje à tarde. A embaixada e o consulado brasileiros em Angola acompanharam o embarque e também emitiram documentos de urgência para que os brasileiros que tiveram passaportes retidos por autoridades angolanas pudessem viajar. Os diplomatas brasileiros tentam promover uma reunião de urgência entre integrantes do governo angolano e parlamentares brasileiros liderados pelo deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicanos.